Havendo dois refeitórios no Campos da Penha, na Universidade do Algarve, fomos tentar descobrir qual a preferência dos alunos quando a fome aperta. Começamos então pela Escola Superior de Tecnologia, mais conhecida por este. Costumas vir almoçar aqui muitas vezes a este? Muitas vezes não, porque eu estudo lá na parte das gambelas, não aqui, mas quando venho aqui costumo comer aqui. E já uma vez foste almoçar aqui à cantina? À cantina, por acaso, não. Tens alguma razão especial porque preferes vir aqui a este? Venho aqui porque venho ter com amigos meus, em namorada, e eles vêm aqui e venho aqui com eles. E o que é que achas da qualidade da comida? É boa, vejo os braços aqui. Às vezes que venho, gosto da variedade de comida que este proporciona aos alunos. Porquê é que preferes vir almoçar aqui em vez de almoçar, por exemplo, na cantina? Pela variedade de comida. Uma vez na cantina só há dois pratos. Aqui costumo ter uma variante de três pratos e ainda por cima há sobremesa, há sumo. E o que é que achas em relação à qualidade da comida e preço? Na cantina é mais barato, mas em relação à qualidade de comida, acho que a comida é melhor. Em seguida, foi a vez da reitoria. Venho comer ao refeitório porque, basicamente, é mais barato, não é? Apesar da comida não ser aquela coisa espetacular, mas pronto, dá para encher a pança. Aqui é mais barato. E isso é um fator importante para quem está a estudar e tem pouco dinheiro. E aqui tens mais hipóteses de escolha, por exemplo, eu lá, se quiser uma salada, é à parte. Enquanto que aqui posso comer as saladas, posso comer a fruta e isso tudo, não é? No final, podemos observar que as escolhas repartem-se igualmente, quer pela este, quer pela reitoria.